E essa é a minha primeira pergunta. Como é ter sido uma das pessoas mais influentes do mundo, e o senhor foi, poucos criticavam, era um deles, e acordar na cadeia? Como é que esse contraste? Eu quero saber, a sua primeira noite, o senhor dormiu na cadeia, a hora que o senhor acordou, o que o senhor sentiu? Veja, há uma coisa que eu vinha dizendo antes de ser preso. Quando começou o processo da Lava Jato, eu tinha consciência de que o objetivo da Lava Jato era tentar encontrar um pretexto para tentar tirar o Lula da política. Isso eu sempre tive na cabeça. Você não sabe a frustração que eu tive, que eu esperava que o Dallaiol fosse na audiência. Porque foi ele que fez a história mentirosa do PowerPoint, foi ele que montou a história do quadrilhão, que muito setor da imprensa vendeu como verdade, e depois o quadrilhão foi anulado na Justiça Federal de Brasília. Mas eu continuei com os processos. E quando eu cheguei na cadeia, eu fiquei pensando, não é possível que essa gente tenha inventado uma mentira, sem prova nenhuma, porque não tinha uma vira. Eu tenho desafiado, Reinaldo, o mundo para mostrar uma prova de acusação contra mim. Bem, aí eu tomei a decisão de ir para lá. Quando eu cheguei lá, eu cheguei lá, fui conversar com o delegado, fui para a sala com o advogado, arrumei minha cama. O cara queria que eu tirasse o meu cinto, o cadastro, o sapato. E eu falei, cara, eu não vim aqui para me enforcar. Eu vim aqui para provar que o Moro é mentiroso. E dormi tranquilo. Eu ainda disse para ele, eu vou dormir mais tranquilo do que o Moro vai dormir. Sem uma ajudazinha, sem um remédio, sem nada. O senhor deitou e dormiu. Ah, deitei e dormi. Eu sou bom de cama. Eu sou bom de cama. Eu deitei e dormi. Presidente, sempre que acontece uma coisa com a gente, mesmo quando a gente é vítima de uma injustiça, mas um pouco a gente tem a sensação, é humano isso, ter a sensação de que existem olhos externos olhando para a gente, a gente pensa nos parentes, a gente pensa a depender da idade, nas tias, nos primos, nos filhos, nos netos, e dá uma certa sensação de vergonha quando submetido a um constrangimento, ainda que injusto. O senhor sentiu um pouco, o senhor teve um pouco a sensação de humilhação em algum momento, ou não? Ou a certeza de que o senhor ia sair daquilo alimentava o senhor? Eu te digo a mais absoluta verdade, Reinaldo. Eu em nenhum momento baixei minha cabeça para as infâmias que eu estava sendo vítima. Eu sabia o que estava acontecendo, tinha noção, eu saía trabalhar todo dia, eu tinha assistido à imprensa à noite, eu sabia da coisa foi, eu sabia o que o povo estava pensando, mas eu não perdi em nenhum momento a honradez que eu aprendi com a minha mãe. Inclusive alguns delegados que mentiram nos inquéritos. Eu conheço todos eles. Essa gente acredita que a Terra é plana, eu acredito que a Terra é redonda e o mundo gira. E essa verdade vai vir à tona. Eu, por exemplo, Reinaldo, estou muito tranquilo, porque a Lava Jato saiu da minha vida. É o que eu queria desde 2016, quando o meu advogado Cristiano e a Valetica fizeram o primeiro abre as portas. A gente dizia que não tinha nenhum indício para me levar para Curitiba, mas era preciso me levar, porque se eu não entrasse na Lava Jato, não tinha valor a Lava Jato. Era preciso pegar o Lula, porque o objetivo era tirar o Lula das eleições. Pois bem, cinco anos depois, o Fachin toma a decisão. Então hoje eu posso te dizer que eu não tenho mais nada que a Lava Jato, que eu continuo dormindo tranquilo, eu tenho certeza que o Moro não dorme tranquilo, tenho certeza que o Dallaior não dorme tranquilo, e eu tenho certeza que essa gente vai ser julgada ainda. Só lembrando, de todo modo, que a segunda turma votou a suspeição do Moro, as provas estão todas anuladas, agora vamos ver que decisão o Supremo toma, mas ali não há uma anulação de provas. Portanto, o processo pode ser retomado, isso só em benefício da precisão, e espero que tenha o melhor desfecho, deixo claro para o senhor. Eu não sou advogado, mas pelo que eu conheço, se for julgada a suspeição do Moro e mantido, ou seja, nenhuma prova vale mais, ou seja... Ah, sim, no caso do apartamento, eventualmente do sítio, sim, agora existem os outros. Você poderia convidar ou o diretor técnico do DF, ou o próprio presidente da CUT, para ir mostrar por que o Ministério Público fica tentando fazer pirotecnia com a sociedade brasileira, dizendo que arrecadou 4 bilhões para a Petrobras. Eles deram prejuízo ao país de 172 bilhões de reais que deixaram de ser investido. Eles deram prejuízo ao país de 47 bilhões de impostos que deixaram de ser pagos. 23 bilhões, ou melhor, 20 bilhões sobre folha de pagamento e 85 bilhões de mata salarial. A Lava Jato é responsável. E o resultado disso tudo, Reinaldo, são 4 milhões e 400 mil trabalhadores que perderam o emprego no país. Quais foram os momentos mais difíceis que o senhor viveu ali na cadeia? Eu imagino que o senhor teve perdas familiares importantes. Eu queria focar um pouco, quais foram os momentos verdadeiramente dramáticos? Em nenhum momento o senhor deu aquele desânimo, dizendo que realmente não dá? O Reinaldo, eu tenho certeza que a morte da Marisa foi apressada por conta da pressão psicológica entre ela e os meus filhos. O vazamento de telefonema, o achicalhamento. Eu tenho a morte do meu irmão... Aliás, presidente, o senhor me perdoe, desculpe interromper. E aqui não é demagogia pessoal, porque eu já tratei do assunto. Minha mãe foi empregada doméstica, foi faxineira. Às vezes eu ia ajudá-la. E eu sei o que é preconceito de classe. Eu sei como é que é o olhar de quem tem sobre aquele que diz assim, nossa, ele é um pobre, mas ainda bem que é educadinho. Além daqueles vazamentos, quando o senhor teve perdas familiares, que são além de qualquer coisa imaginável, o preconceito de classe vazado, quando vazaram conversas da dona Marisa com familiares, foi das coisas mais asquerosas do processo judicial brasileiro. Uma coisa que eu cuido bem, eu sei o que é preconceito, porque eu sofri ele na tela a vida inteira. Mas eu fiquei, eu te confesso que quando a dona Marisa foi para o hospital, você não tem noção, as pessoas tirando fotografia dela na UTI e fazendo deboche. Você não tem noção, quando morreu o meu neto, o filho do Bolsonaro mais novo, tweetou no tweet dele, que graças a Deus ele tinha tido uma notícia boa naquele dia. Sabe, todo mundo que chegava lá, eu me transformava no mais animado dos brasileiros para passar energia para eles, porque tinha uma coisa fantástica acontecendo, que era a vigília do lado de fora. Aquelas pessoas que ficaram dormindo praticamente ao relento, 580 dias, com sol, com chuva, de sábado e domingo, enfrentando provocações do setor de extrema direita, enfrentando policiais, teve policiais que, não sei se bêbado ou transtornado, que dava tiro, ou seja, aquele pessoal suportou lá. Então, aliás, eu queria dizer uma coisa aqui agora, Renato. Eu quero até agradecer, que eu não tive oportunidade, mas o Johnny Sayade foi o único empresário, o único empresário, em todos esses 5 anos de tortura, sabe, que num programa na Bandeirante, num debate que houve na Bandeirante, dia 24 de junho de 2009, ele fez um pronunciamento dizendo que era possível combater a corrupção sem precisar destruir as empresas, nem precisar destruir os empregos. Eu cansei de falar para os empresários defender as empresas e os empregos. E a verdade é que a sociedade brasileira se acovardou. Se acovardou. Eu nunca vi tanta gente covarde que não teve coragem de defender sequer os empregos dos trabalhadores que foram vítimas e que não cometeram nenhum erro. Agora, presidente, nessa altura tem muita gente dizendo assim, ah, então não houve problema na Petrobras, então não houve lambança envolvendo a Petrobras e outras empresas. Houve, né? Eu lembro aqui o tal do Pedro Barusco, que era um gerente, ele devolveu 100 milhões de dólares. Então eu pergunto ao senhor, o que é que tinha de errado ali? O que é que tinha de errado ali? Que houve ou houve? Tudo bem. Sim, e há devolução dos 4 bilhões e o senhor tem inteira razão. Por causa de 4 bilhões, não precisava ter feito o estrago que fez. É possível, o senhor disse há pouco, e eu concordo, combater a corrupção sem destruir as empresas, sem destruir o país. Agora, houve lambança ali. Por que aconteceu? Como aconteceu? Não havia mecanismos de controle para evitar? Foi a divisão entre os partidos? O que foi que aconteceu? Eu acho que pode ter havido corrupção. Se houve corrupção, tem que apurar. Detectou a corrupção, prenda as pessoas. O que a Lava Jato fez? Ela premiou todos os ladrões. Todos os ladrões estão fumando charuto coíba, aquele charuto cubano, e tomando rum cubano, as nossas custas que estão falando aqui. Ele entregou 100 bilhões, mas com quanto ele ficou? O Palocci ficou com quanto? Aliás, que é a pergunta que eu sempre fiz. Quem devolve 100 milhões de dólares, tinha roubado quanto? Oficializou o roubo. Porque o objetivo da Lava Jato era menos combater a corrupção, e era um objetivo político. A Lava Jato imaginava destruir os partidos, imaginava desmoralizar o Congresso, imaginava desmoralizar a Suprema Corpo, e eles tinham um projeto, um projeto político. O Moro foi tratado como se fosse Deus. A gente precisa de tanto estatal. O PT não está na hora de reconhecer assim, Estado forte não quer dizer Estado presente na economia, quer dizer um Estado regulador, que interfira sim, mas que não precise ser o controlador. Precisa ser o controlador? Um extrotequista não precisa virar tão liberal. ao ponto de não reconhecer o papel que o Estado tem na sociedade. Deixa eu te explicar uma coisa. A Petrobras não é uma empresa estatal. Ela é uma empresa pública de economia mista, com ações na Bolsa de Nova Iorque. O Banco do Brasil não é um banco estatal. É um banco de economia mista. Tem ações. Acontece que eu sou contra o governo empresarial. Veja, eu vou repetir, para todo mundo não ter dúvida. Eu sou contra o governo empresarial. Mas eu sou favorável a um governo que seja indutor do processo de desenvolvimento. Então, cabe privatização no seu governo? Inclusive, depende de alguns setores, alguns setores estratégicos não serão privatizados. Tá. Quais poderiam ser, presidente? Muita gente quer saber isso agora. Quais poderiam ser, por exemplo? Veja, eu acho que Furno não pode ser privatizado. Ela pode ser uma empresa de economia mista. A Eletrobras pode ser uma empresa de economia mista. A Caixa Econômica pode ser uma empresa de economia mista. Olha, por que você não pode colocar ações e esses bancos serem de economia mista? O Estado ter instrumento de fazer investimento. Então, eu não quero. Eu não quero empresa estatal, inchada. Eu quero uma empresa de economia em que o Estado esteja presente e que o Estado possa decidir através do Conselho aonde vai te fazer investimento. Mas o senhor admite, então, que no eventual retorno seu, a presidência do PT, haverá um processo de maior participação do capital privado, se não a privatização, nas empresas estatais. Empresas se tornarem estatais, se tornarem empresas de economia mista, quando menos. Reinaldo, faz um favor para mim, tenta provocar um debate entre eu e o tal do mercado. Eu quero saber. Eu quero saber que é esse tal do mercado que dá tanto palpite. Esse mercado está preocupado com as pessoas que estão dormindo na rua de São Paulo? Esse mercado está preocupado com as pessoas que estão tentando ficar isoladas e morando em um quarto de 35 metros? Esse mercado está preocupado com 14 bilhões e 200 mil desempregados? Esse mercado tem que dizer o que ele está fazendo de investimento no setor produtivo? Presidente, até para lhe fazer justiça, até para lhe fazer justiça, tem uma frase sua que é verdadeira. Quando eu vejo muitas vezes o mercado preocupado com isso, com aquilo, eu lembro de uma frase que o senhor disse que os bancos nunca lucraram tanto como no meu governo. O senhor não fez um governo a ver seu mercado, certo? Reinaldo, eu vou contar uma coisa. Eu tinha uma noção. Eu tinha uma noção do que eu queria desse país. Eu dizia, eu vou governar para todos. Agora é preciso compreender que dentre esses todos, o povo pobre vai subir um degrau na escala social. É por isso que em 2012 a ONU anunciou o fim da fome no Brasil. É por isso que o salário mínimo teve um aumento de 74% no meu período de governo. É por isso que nós resolvemos fazer a transposição para levar água para 12 milhões de pessoas no semiárido nordestino. É por isso que nós fizemos um milhão e quatrocentas mil cisternas. É por isso que criamos o Bolta Família, o Reinaldo. Então, o mercado, esse mercado, se tivesse juízo, ele ia, na Aparecida do Norte, pagar promessa para me voltar. porque esse país nunca esteve tão bem. Esse país nunca foi tão respeitado nos Estados Unidos, na China, na Rússia, na Etiópia, em Moçambique, e na Alemanha. Ou seja, o Brasil virou protagonista internacional. é por isso que eu estou dizendo por que os líderes dos países não se reúnem agora para discutir Covid-19. Por que não transforma a vacina num bem da humanidade e garante que todo e qualquer cidadão de qualquer país do mundo vai receber a vacina? Então, o que está faltando é dirigente para tomar decisão. Na Europa, o que o senhor viveu? Eu não estou dizendo que... Porque eu já vi a análise sua dizendo é, ficam falando que o meu governo foi bom por causa das comodidades. Claro que houve as escolhas que o senhor fez, mas as circunstâncias eram outras. No seu primeiro discurso, depois da decisão do Fachin, o senhor disse o seguinte, o que vai fazer a nossa dívida diminuir em relação ao PIB é o crescimento econômico é o investimento público. Porque qual é a lógica do investimento público? Se o Estado não confia na sua política e não investe, por que o empresário haveria de investir? Eu concordo, são prolegônicos aqui com os quais eu concordo, mas na atual circunstância, com que dinheiro, presidente? A situação é difícil. Ele tem que ter credibilidade e ele tem que ter previsibilidade. A pergunta que eu te faço é o seguinte, qual é a confiança que o presidente Bolsonaro passa ao povo brasileiro? Qual é a confiança que o Guedes passa ao povo brasileiro? Essa gente não fala em povo, essa gente não fala em emprego, essa gente não fala em política social, essa gente, o Guedes só fala em vender bens públicos. O Guedes tem que dizer o seguinte, o que o Estado brasileiro vai fazer para fazer investimento? eu tenho uma tese, eu tenho uma tese, Geraldo, que eu gostaria de aprofundar essa discussão, eu espero que essa entrevista nossa seja a primeira de algumas entrevistas que eu pretendo que você me convide. Eu tenho para você ver o seguinte, aqui no Brasil, aqui no Brasil, o sistema financeiro, sabe, ele fica tanto preocupado com a dívida pública, a imprensa da notícia na primeira página, e o povo que lê fala, puxa, como está devendo muito, o Brasil está devendo muito, é o Estado que deve. Eu vou te mostrar uma coisa, você sabe qual foi a dívida dos americanos no último trimestre de 2020? A dívida pública, que no Brasil era 89, nos Estados Unidos era 129%, na França 116%, na Alemanha 70%, no Reino Unido 100%, na Itália 154%, no Japão 224%, e no Brasil 89%. Nenhum desses países que eu citei é mais pobre do que o Brasil, nenhum desses países que eu citei o povo vive mais mal que o Brasil e tem mais desemprego que o Brasil. Então, significa que é preciso que essa gente tenha criatividade. Quando as pessoas perguntam, Lula, qual foi o milagre do teu governo? Eu digo, foi colocar o pobre dentro do orçamento. E quando o povo pode comprar mesmo que pouco, é por isso, Reinaldo, que eu espero que o Bolsonaro esteja assistindo o nosso programa, o Bolsonaro saber que não tem jeito esse país se não houver um salário emergencial de 600 reais até terminar essa pandemia. E que essa pandemia só vai terminar quando tiver vacina para todo mundo. E sabe o seguinte, quando tiver vacina para todo mundo, aí todo mundo vai voltar a trabalhar com máscara, com álcool gel, com local de trabalho higienizado, a gente vai ter menos jeito de hospital, a gente vai ter menos morte e a economia pode voltar a crescer. E o Estado tem condições de fazer financiamento. não tem uma coisa engraçada que é o seguinte, Reinaldo, tem gente que fala que o PT é contra liberdade de imprensa. Você nunca recebeu um recado meu, porra, o Lula está se queixando de você, Reinaldo. Nunca. Nunca. Eu fui um duro crítico do PT durante 13 anos, muito duro, o presidente sabe disso, eu nunca perdi nenhum emprego por causa disso. Lava Jato barra Bolsonaro me tiraram três. O senhor falou, eu encontro poucos críticos do seu primeiro governo, um pouco mais do segundo, a partir da continuidade de certas políticas adotadas em 2008, e aí, no caso do governo Dilma, eu não quero falar mal dela, a minha intenção não é essa. O fato é, quando houve o negócio lá do chamado Mensalão, do Jefferson, depois, quando o Duda Mendonça disse que tinha depositado grana no exterior, tinha recebido grana no exterior de campanha, alguém chegou a falar impeachment de Lula. A economia crescia, o senhor tinha uma popularidade altíssima, tanto é que em 2006, o senhor se reelegeu com folga, presidente bem-sucedido, com economia que cresce, popular, com ou sem problema, é muito difícil derrubar. Agora, quando? O PIB tem uma retração de 3,5, os juros vão para 14, a inflação chega a 11, como aconteceu no governo Dilma, no segundo governo Dilma, tem alguma coisa muito errada no modelo. Desandou. O senhor fale se quiser, eu até tenho informações que o senhor tentou atuar nos bastidores para consertar, mas bateu no paredão, né? Aí é com o senhor falar ou não. o impeachment tem duas bases, né? Uma é a questão jurídica, pode-se discutir ou não, a pedalada, por exemplo, o Bolsonaro já cometeu 28 crimes de responsabilidade, não foi um, né? Mas também tem as condições políticas e a questão econômica. O que é que deu errado ali no governo Dilma que o PT não pode repetir? Que deu ou não deu? aí veio aumentando a crise de 2008 que a gente imaginava que ia terminar logo, mas a crise do Lehman Brothers não terminou até hoje ainda. Segundo informações de economista, já se colocou mais de 20 trilhões de dólares no sistema financeiro para tentar resolver aquela crise de 2008. Pois bem, entre 2011, eu acho que a Dilma está assistindo o programa e eu acho que o Guido mandica também, então eu só queria pedir paciência para você para não falar deles pela metade. Veja, eu já fiz um alerta ao Guido porque naquele período para manter a economia funcionando e para manter as políticas sociais e para manter a geração de emprego nós fizemos um processo de isenção de imposto e de desoneração que chegou de 2011 a 2014 praticamente a 540 R$ 40 bilhões de reais. Eu dizia que... Desculpa, não fez parte do erro? Não fez parte do erro? Não houve um excesso de isenções? Um excesso de renúncia? Eu não vou deixar a pergunta sem resposta não, querido. Eu só estou querendo dizer que houve um exagero do processo de desoneração. Mas é também importante a gente lembrar que em dezembro de 2014 veja o nosso desemprego estava a 4,3%. Você sabe o que significa 4,3%? Reinaldo, significa Suécia. Significa a Alemanha. É praticamente pleno emprego. É praticamente pleno emprego. Hoje nós estamos a 14, a economia não cresce, o PIB não cresce e o salário não aumenta. Então o que aconteceu? Quando a Dilma caiu estava acima de 11. A Dilma percebeu o equívoco. A Dilma percebeu o equívoco e parece que em março de 2015 a Dilma mantou uma medida provisória para corrigir algumas distorções e foi devolvida a medida provisória. Porque é uma coisa que você tem que aprender. Você que é um esperto em política, você que é um ex-trotequista e todo trotequista é muito competente na política, você tem que saber o seguinte, diferentemente do Fernando Henrique Cardoso, que estava na situação da Dilma e o Temer foi eleito presidente da Câmara e o Temer colocava as coisas que o Fernando Henrique Cardoso mandava para votar para ajudar o governo, a Dilma teve Eduardo Cunha que cada coisa que a Dilma mandava ele colocava uma bomba relógio junto. Mas de qualquer forma, não era isso que poderia derrubar a Dilma. O que derrubou a Dilma foi uma mentira escandalosa da pedalada. Porque se pedalada derrubasse governo, não tinha governo que durasse o mandato inteiro no Brasil. Eu fiz pedalada para o Ricardo Eu concordo com o senhor que não... Olha, só para deixar claro, presidente, eu não acho, eu acho que realmente eu acho que aquilo foi uma pedalada, mas outros também fizeram. É verdade. A pedalada foi só uma base jurídica tênue ali. O que derrubou mesmo foi essa situação econômica que estava ruim, mas a Lava Jato. O que derrubou mesmo, sabe o que era? Era que se a Dilma não cai e não tivesse tudo o que aconteceu depois, o PT correria o risco de governar esse país durante 24 anos. Era isso que não passava na cabeça. pode? Vamos falar um pouquinho disso. O PT não padece de uma certa tentação hegemônica que acabou afastando um pouco aliados até de esquerda? O PT não busca muito uma relação de subordinação das outras forças ao PT? Não. Não. Outra vez eu vou falar olhando no teu Flóvio. Vamos lá. Eu convertei esse país quando eu cansei de perder eleições eu disse ao PT que eu não queria mais ser candidato para ter 30% de voto. Que eu precisaria arrumar mais 20% de voto. E esse 20% não estava dentro da esquerda. Esse 20% estava no centro e até no centro-direita. E pedi para os elecários e meus vizinhos. Foi a maior aliança entre o capital e o trabalho já feito na história desse país. E o que aconteceu? Por que uma aliança com o PSDB nunca foi possível? Ah, porque sabe o que acontece? O PSDB o comportamento do PSDB conosco é aquele negócio sabe do PT ter roubado as namoradas dele. Ou seja, o PT cresceu muito rápido o PT cresceu muito nas universidades o PT tinha muita força na juventude e o PSDB nos tinha como adversário. O senhor nunca o senhor não acha que o senhor errou quando o senhor cravou a expressão herança maldita para o governo do Fernando Henrique? Ela foi dita pelo companheiro Palocci no dia que o Palocci apresentou o resultado da mesa de conversa que ele teve com a turma do Fernando Henrique Cardoso e ele apresentou um relatório para mim. Caso o senhor se candidate a Luísa Trajano seria um bom nome que outros bons nomes o senhor não quer falar será um empresário ou não será como é que é? Então o problema é que o PT o Reinaldo é um partido grande e o PT trabalha com aliança eu tenho certeza que a gente vai construir aliança com o setor de esquerda e tenho certeza que se for preciso chegar no centro para a gente ligar as eleições a gente vai procurar. Saiu um manifesto de seis pré-candidatos à presidência da República o senhor deve ter visto o Mandetta o Seno Huck João Dória João Amoedo estou vendo um risinho Eduardo Leite fizeram um manifesto em defesa da democracia o Ciro Gomes e o senhor não está lá que eu saiba não foi convidado eu soube até que convidaram o Moro eu nem sabia que o Moro era de centro porque quem defende excludente de licitude deve ser outra coisa que não centro mas de qualquer modo ele não assinou porque diz que o contrato dele empresarial não permite engraçado né não permite defender a democracia mas permite ficar fazendo proselitismo sobre justiça enfim cada um na sua mas os termos ali estão corretos e eu atribuo essa junção que aconteceu aí a sua entrada no jogo eleitoral de novo que eu até acho virtuoso o centro tem que ter um nome o Ciro não ia marchar com vocês mesmo e aí se aproxima desse núcleo o senhor acha possível é a minha coluna da Folha amanhã o senhor acha possível até ter uma eventual polarização que hoje nem está no radar em 2022 de ter o candidato do PT então senhor ou outro e o outro polo ser um nome deste que vá da direita democrática a centro-esquerda um país deste tamanho com essa cultura você não inventa candidato se você inventar o resultado é nefasto não mas há alguns aí tem possuições legítimas presidente o Dória o Dória é governador o Ciro foi governador agora essa gente todos eles tiveram a chance em 2018 de deixar a garantia a democracia garantida votando no Haddad preferiu votar no Bolsonaro ou seja você faz um manifesto e você se quer sabe reconhece o Ciro não né só pra lembrar o Ciro o Ciro não o Ciro não o Ciro só foi pra Paris não votou sabe então eu acho normal que cada um procura o seu rearranjo rearranjo político não vai dar tempo pra você responder mas que pergunta eu deixei de fazer importante tem um monte aqui mas que o senhor gostaria de ter respondido e aí a gente marca já uma próxima você me convida outra vez eu dou a responder as perguntas as ó as a Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma